Olá pessoal, vamos começar a fazer uma maquiagem hoje, bem para o dia a dia, começar fazendo a pele e depois uma sombra bem suave e um blush bem lindo, tá bom? Vamos começar? Então vamos começar passando uma base, na verdade é um filtro solar tonalizante, esse aqui é da Artigos, motor 40, muito bom. Aí espalha um pouquinho no rosto, um pouco já protege um pouco, né? Perigo dos raios solares, passar tudo, até ele, passar aqui bem rente da pálpebra, já com um pouquinho a molheira, pode usar até em cima, espalha bem, o filtro seca bem rápido, fica muito bom. Depois, para passar um pó compacto por cima, eu também gosto do efeito, é um efeito mais mate assim, fica bem bonito. Esse também é da Artigos e é um fator solar trim. Ótimo, ó, espalha bem, para não ficar acumulado, porque fica um feio. E aí, espalha bem aqui também na raiz do cabelo, olha o fósforo do cabelo, pescoço, tampada. Aí, tá bem legal. Vou passar hoje uma sombra roxinha, roxinha tá bem bonito, bem verão, assim, e eu gosto bem do efeito dele também. Essa aqui é uma Puri Shine da Azul, vou pegar aqui um pincel de sombra, pode ser um pincel médio, assim, esse aqui é da ProArte, muito bom. Vou pegar as sombras, pôr na pauta, pelo espaço. Essa maquiagem dá para usar durante o dia, tá? Vou fazer ela bem suave, bem bonita, assim, bem leve. Começa sempre passando a sombra do meio da pauta, da lateral, e depois medial. Porque senão, cai muito aqui perto do cantinho do olho, fica feio, tá? E sempre puxa um pouquinho aqui, e um pouquinho aqui para baixo. Dá uma dessa sombra que é bem metálica, fica bonito, dá uma iluminada bem legal, né? Olha ela aí. Ela já faz uma vez, bem legal. Eu vou pegar o lápis. Eu dou um aqui, um lápis roxo da Avon, roxo berinjel. Aí eu vou passar só do cantinho até o meio. Esse aqui também. Só do cantinho até o meio. Aí eu vou pegar um pincel de sombra, pincel pequeno. E vou puxar esse lápis, esfumação até o comecinho do olho. Aí eu vou pegar, espalha. E puxa até aqui no comecinho do olho. Eu vou pegar o lápis de novo. E vou fazer o cantinho aqui em cima. Para deixar o olho maior e mais aberto. Só esse cantinho, né? Puxando pra cá. Agora eu vou pegar aqui por 10. Vou dar uma levantada nos cílios. Tem gente que tem agonia de fazer isso aqui. Quando você pega prática, fica muito bom. Já dá um febreito com os cílios, só a gente ficar virado. Pra deixar o olho mais bonito, mais calçado. E dar uma cara de que acabou de fazer a sobrancelha. Eu vou pegar esse estojo aqui da Luiz Yance. É um estojo de 110 cores. Ele tem um branquinho aqui. Vou pegar o peçalho aqui. E vamos passar aqui na raiz da sobrancelha. Só pra sobrancelha ficar ao ar de que acabou de fazer. Só pra sobrancelha ficar ao ar de que acabou de fazer. Agora eu vou passar um blush. Pega um pincel de blush. Esse aqui também é da Proarte. Eu vou usar um blush da Contém o Grama. Que é um do... Assim. Vem o rosê e o natural. Eu vou usar o rosê. Aí você passa o pincel. Dá umas batidinhas pra tirar o excesso. E passa na mochicha. Dá um sorrisinho. Passa nesse redondinho e puxa. Só se vai pro cantinho do rosto. Isso. Aí desse lado de cá também. Dá umas batidinhas. E pra finalizar, eu vou passar um gloss. Aí o gloss vai na preferência de cada um. Esse aqui eu comprei essa semana. É da Apenas. Custou R$4. E é super bonito também. Baratinho, bonito. Não sei lá. Massa, gloss. Ele fica bem transparente assim. Só com efeito perolado. E não encontro nada. Sou um pobre resto de esperança. Aí. A beira de um mestrado. Ó, pessoal. Essa é uma maquiagem bem básica. Pro dia a dia. Já fizemos a pele. Então, acho que é só. Obrigada. Tchau. Tudo se confunde em minha mente Minha sombra me acompanha e vê que eu Estou morrendo lentamente Só você não vê que eu não posso mais